Jovem Jovem Me faltou ar Mas quero vez Me sinto jovem Só de fazer você feliz Fingi Que a pedra da gávea É um vulcão Erupçando Sobre o pecado E o Leblon Eu vacilei Na primeira Regra do ler Fiquei doidão Liguei Pra você Mas quem um dirá dizer Que o nosso amor Precisa se esconder Jovem Me faltou ar Mas quero vez Me sinto jovem Me sinto jovem Só de fazer você feliz Fingi Que a pedra da gávea É um vulcão Erupçando Passando Sobre o pecado E o Leblon Eu Eu vacilei Eu vacilei Na primeira Regra Do rolê Que a pedra da giam Que a pedra Seira Seira Com os Nesse Em Nesse Ms. Responder